E aí É, mano, tem que ter, é melhor explodir do que deixar pra eles Aí, caô, caô, caô Para, 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 agacha Eita porra, é tudo português, vamo embora Ih, tô morto, tô morto Tô morto, tô morto Tô morto, tô morto Então, dozeirundo, vamo palhaço Dozeirundo, vamo palhaço Ah, quer saber? Vamo palhaço Até fudei, filho da puta A gente não tinha nada, mano Eu ainda tô vivo, eles não sabem que eu tô vivo Eu tô deitado no meio do chão Tá vivo? Mentira Caralho, velho Caralho E você tá com alguma arma? Não, tô com a puta da mexida O cara tá fortemente equipado, velho Você não tá ligado Sai daí agora Não, não, só quando eles forem embora Quer saber? Mas, vamo, ó A gente tá morreu, perdemos tudo Vamo logo pra Placent pegar coisa lá e voltar pra base Vamo fazer isso Que eu vou ficar aqui E nove O esquema, mano, é você esperar um ficar bem otário lá e você puxar uma flecha na cabeça dele Pô, essa foi engraçada, velho Essa foi engraçada Não, o que que esses caras tão fazendo lá? Como eles sabiam, né? Quem, quem, deixa É o ESC, né, velho Agora vou ficar vindo até lá de uma praia Eu até consegui fugir Quando eu ouvi um português falando O que que eles tão fazendo? Achei que era o Alpha E pareceu uma gola fudeu Porque nem era eu E os gajos não que iam voltar do cara E sete Tô na antena, tô indo pra Placent Tá quatro Eu ainda tô vivo Deixa eu ver a localização da... de Placent É... Ai, caralho, velho Placent Valley é menos cento e vinte e menos mil E vamo pro YouTube pra depois vocês verem Eu ainda tô vivo O que que aconteceu? Eu ainda vou parar o vídeo quando... quando eu conseguisse ir daqui ou morrer Eu ainda tô vivo, eles ainda não me viram Mentira, que cê tá vivo, mano Se toldar, meu Esse cara é muito nobe Eu já não vi o meu nome é vermelho, pô, não Eu não vi O pior é que eu vi um cara morrendo atrás da cerca Foi voo... é s Deitado, não consigo mudar a câmera... eu quis river a minha volta e se ficou aqui... tô conseguindo fugir Segura o ALT ALT? É, segura o ALT e roda a câmera Se tirar o chapate eu não me aguentando, por não? Quem entrou aí no teste? Que pariu, véi, acredite É, é uma hora da manhã, não tem ninguém PUM, morreu todo mundo Não, eu ouvi os tiros Então, o primeiro que ele acertou foi eu, eu não sei nem onde estava, véi É, você foi o primeiro a morrer, eu fui o segundo Eu morri logo em seguida Mano, o metal, ele é o item base desse jogo, porque Olha, 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 olha Com ele você... Com ele você faz até colete, mano, com metal Mata eles, mata eles Mano, como que você ainda tá vivo? Caralho, eu não sei Se eu tivesse... Vou falar aqui no global, ô seus otário O cara... Tem um cara vivo aí ainda Se eu tivesse aqui em flash eu matava os meus Eles andam aqui a passear Ah, eles não te viram, mano Eu não acredito, véi E o que foi azar, é porque a gente correu Vocês são nubes pra caralho, meu Eu tô aqui desde que vocês apareceram Grandes nubalhões É... Eu vou...